Vamos, então, dar continuidade na aula de classificação dos seres vivos. A gente viu na primeira videoaula, então, que os seres vivos são classificados em categorias taxonômicas, que vão desde reino, passando para filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Pedir para esquecer o domínio, por enquanto, porque esse aqui é o mais recente. A gente vai ver daqui a pouquinho. E aí, eu concluí a segunda aula dizendo que, afinal, o que é espécie? Nós temos, até hoje, da mesma forma que os cientistas não conseguem definir exatamente o que é vida, o que é um ser vivo, e sim as características que regem o ser vivo, existem várias definições de espécie. Durante essas videoaulas, nós vamos aprender uma agora, que é a mais utilizada, e nós vamos aprender, no final da aula, uma segunda definição de espécie, que ela está sendo atualizada, assim, mais atual, está começando a ser mais utilizada. Ok? Então, vamos devagar, vamos para a definição de espécie que é mais usada para vocês entenderem. Então, espécie é uma unidade de classificação, né? A gente viu lá que é uma das menores unidades. Tem o nível subespécie, nós vamos falar daqui a pouquinho. Ok? Mas, a gente vai aprender agora o conceito biológico de espécie. Como eu falei, existem vários tipos de conceito de espécie. Nós vamos usar agora, para essa aula, até o momento, o conceito biológico, que é o que a gente geralmente usa. Ok? Ele foi proposto em 1930 por Ernest Meyer e Theodosius Dobzhansky. Então, para a gente entender o conceito biológico de espécie, a gente vai olhar aqui para essa figura. Nós temos a égua, que é da espécie Ecos cabalos. E nós temos o jumento, também chamado de jegue ou asa, chamado de Ecos acinos. Eles são de espécies diferentes. A égua é Ecos cabalos, tá? Ecos cabalos. E o jumento, Ecos acinos. Ok? Se eles fossem da mesma espécie, eles teriam o mesmo nome. Só que a égua e o jumento, eles conseguem cruzar. A gente chama de híbrido o ser vivo que nasce aqui, vindo do cruzamento de espécies diferentes. Então, eu tenho duas espécies diferentes que cruzou e originou um híbrido, que é um terceiro organismo. Só que esse híbrido aqui, ele é estéreo. Ou seja, a mula e o burro não conseguem gerar descendentes. Como a égua e o jumento, eles cruzam, mas não geram descendentes férteis. O que é isso? Gerar descendentes férteis? É um descendente que pode se cruzar de novo. Não, porque a mula e o burro são estéreis. A égua e o jumento são considerados de espécies diferentes. Então, o que eu considero da mesma espécie? Eu considero indivíduos da mesma espécie, indivíduos que conseguem se acasalar, se cruzar e gerar descendentes férteis. Ou seja, gerar descendentes que podem se cruzar. Por isso que nós e o chimpanzé não somos considerados da mesma espécie. Primeiro, porque a gente não acasala. E mesmo se acasalasse, não geraria descendentes férteis. Ok? Então, vamos lá para a definição mais bonitinha. Espécie é um grupo de populações. Lembra de população? Conjunto de indivíduos da mesma espécie. Cujos indivíduos em condições naturais, ou seja, sem interferência humana, são capazes de se cruzar e produzir descendentes férteis. O que é descendentes férteis? Que podem também se cruzar. E estando reprodutivamente isolados de indivíduos de outras espécies. Então, via de regra, resumindo. Se eu tenho um indivíduo e esse indivíduo cruza com outro, mas não gera descendentes férteis, eu considero esses indivíduos de espécies diferentes. Ok? Não é tão simples assim. Tem várias pessoas que não concordam com ele, mesmo porque, não sei se vocês lembram, uns dois, três anos atrás, aqui na nossa região, apareceu uma mula grávida. Isso, uma mula grávida. Aí você vai falar assim, ai, Ana, e o conceito de espécie? Não funcionou. Não, não funcionou, porque ele não é 100% exato. Vejam que nós temos vários tipos de conceitos biológicos. Mas a gente não vai se preocupar com a regra, com a exceção. Nós vamos se preocupar com a regra, tá bom? Então, indivíduos que se cruzam e geram descendentes férteis pertencem à mesma espécie. E aí, Linneu, aquele cara lá, que fez o sistema de classificação, ele propôs um sistema para nomear, para dar nome científico à espécie. Isso é chamado de nomenclatura binomial. O que é binomial? Porque para classificar a espécie, eu preciso de dois nomes binomial. Então, a espécie é o taxon, é a unidade, a base da classificação. Eu tenho que dar nome em latim, esse nome tem que ser em latim, não pode ser em português, em inglês, chinês, e alguma coisa, tá? E tem que ter dois nomes. Então, olha aqui, Felis catus, que é o gato, né? O primeiro nome, sempre, da espécie, sempre vai ser o gênero dela. Lembra? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então, sempre Felis. E ele sempre tem que vir em letra maiúscula, na primeira aqui, ó. Ok? A segunda, a gente chama de epíteto especialista. Esse é o gato específico, tá? Que é o nome específico. E sempre tem que vir em letra minúscula. Veja só, gente. Esse é o gato. Qual é o gênero do gato? Felis. Qual é a espécie? Felis catus. A espécie não é catus, tá? Catus é o epíteto específico, que é o nome específico, que dá a espécie. Toma muito cuidado, porque espécie é binomial, tem os dois nomes, sendo que o primeiro tem que vir em letra maiúscula, e é o gênero, e o segundo tem que vir em letra minúscula, que é o epíteto específico, que é o nome específico, que caracteriza aquela espécie. Outra coisa, quando a gente vai escrever a espécie, vou escrever aqui pra vocês, ó. Sempre tem que vir destacado, ou seja, se eu tô escrevendo a mão, eu tenho que sublinhar. Se eu tô no computador, ou vai vir em itálico, ou vai vir em negrito, ou sublinhado. Eu não posso simplesmente fazer assim, em félis catus, e não sublinhar. Tá errado, tá bom? Então, olha aqui a rã, uma espécie de rã, rana ibérica. Qual que é a espécie? Rana ibérica. Gênero, rana. Letra maiúscula, rana. Segundo nome, ibérica, que é o epíteto específico, que ele chamou de restritivo específico. O que que esse nome aqui, Ana? É o autor que descobriu a rã. Ele identificou a rã, nunca tinha visto aquela rã. E que ano que ele publicou a nova espécie de rã? Em 1879. Então, esse daqui é o autor. Sempre precisa vir com o autor e com o ano? Não, não precisa vir sempre. Ok? Então, mais uma vez, espécie escreve com dois nomes, nomenclatura binomial. Então, olha aqui. Nifé Alba. Nifé Alba é essa flor, que linda, né? Você vai fazer, nossa, Ana, mas tanta regra. Por que que a gente não usa nome popular? Olha essa. Nifé Alba. Essa florzinha que vocês estão vendo aí. Ela tem 15 tipos diferentes de nomes em inglês, 44 tipos de nomes em francês, 105 nomes populares em alemão, 81 em holandês, 645 nomes populares no total. Se eu falar que a Nifé Alba é a Kuti Kuti, e eu for conversar com um cientista alemão, vai suar, ah, eu adoro a Kuti Kuti. Ele vai saber quem é Kuti Kuti? Ele não vai saber quem é Kuti Kuti. Porque Kuti Kuti é o nome popular daquela flor. Então, você vai falar assim, olha, eu estou estudando a Nifé Alba. Quando eu falo nome científico, eu gero uma unidade entre os cientistas. Sendo que todo mundo, na hora que eu falar Nifé Alba, dos cientistas que estudam essa planta, vai saber de que se trata exatamente dessa planta. Então, por isso que a gente usa o nome científico. Para a gente organizar, para todos os cientistas falarem, em unidade daquele ser vivo. Então, Homo sapiens. Toda vez que a gente fala Homo sapiens, a gente sabe que é a espécie humana. E aí, por exemplo, Homo neandertalensis. Homo neandertalensis é um homem da caverna. Então, não é o Homo sapiens. Então, imagina a importância desse nome científico. Para a pesquisa, para a ciência. E aqui, não vou pedir isso, tá? Mas, não sei se vocês já ouviram a gente falar assim, ah, a gente é Homo sapiens sapiens. Trinomial. Por que trinomial? Porque alguns cientistas consideram que a gente é uma subespécie. Então, a gente tem o reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. O rei ficou fácil. Mas, vocês vão ver que, às vezes, tem subdivisão, subclasse, superordem, subordem, infraordem. Então, existem ainda caixinhas dentro das classes, das ordens, tá? É só para vocês... Eu coloquei isso, né? Para vocês não se preocuparem. Ah, a Ana não falou isso. Mas é porque é muito detalhe, é muita classificação. Por que precisa dessa sub, dessa infra, dessa supra? Porque os animais, os seres vivos, não só os animais, os vegetais, eles são muito diversificados. E é difícil colocar a diversidade dos seres vivos em caixinhas. Então, aí a gente vai criando subcategorias dentro do Reficofage, tá bom? E aí, eu quero destacar dois pontos desses sub-itens. O subgênero e a subespécie. Vamos só aqui, ó. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero. Aí, nós temos o subgênero, espécie e subespécie. Eu estou destacando aqui porque eu já vi questão de vestibular, perguntar de subgênero, ok? Então, por isso que eu estou falando de subgênero. O gênero, ele é só um nome. Anófiles, que tem que vir com letra maiúscula, tá? A espécie, a Anófiles darling. Quando tem um nome do meio aqui, esse nome do meio está entre parênteses e ele está com letra maiúscula, esse nome do meio aqui, significa que é o subgênero. Então, o subgênero sempre vem na frente do gênero, entre parênteses e com letra maiúscula, tá? Então, toda vez que vocês virem esse trinômio, sendo que o do meio tem parênteses e letra maiúscula, é porque é subgênero, ok? E agora a gente vai para a subespécie, que eu já falei do homo sapiens sapiens, tá? Quando tem subespécie, aí, ó, gênero, o primeiro, em letra maiúscula. Melífera é o epíteto específico. Então, qual que é a espécie? Apis melífera. O terceiro nome, vejam que ele não tem parênteses e ele tem letra minúscula. Isso é a subespécie, tá bom? Então, eu coloquei, por exemplo, da ema branca e da ema cinza. Então, ó, ré-americana é a ema. Ré-americana, alba, letra minúscula, terceiro nome, é a ema branca. A grísia é a ema cinza, tá? Então, isso é subespécie. Então, vejam a diferença de subgênero para subespécie. Como eu falei para vocês, alguns cientistas acham que nós somos homo sapiens sapiens, né? Somos subespécie. Não consegui escrever aqui. Lembrando, gente, vejam que tudo que eu escrevo de espécie e gênero tem que vir destacado, tá? Família, ordem, não precisa vir destacado. Ou seja, não precisa estar em itálico, negrito ou sublinhado. Do resto, tudo ou tem que estar em negrito, ou tem que estar sublinhado, ou tem que estar negrito, sublinhado ou itálico. Gente, então, o que nós vimos até agora? A gente viu que antes os seres vivos eram classificados no tipo de movimento, reino animal, reino vegetal. E aí nós tivemos um cara chamado Lineu, que tentou colocar os seres vivos em caixinhas, e até hoje a gente usa isso, que é o reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Vimos que a espécie tem dois nomes, sendo o primeiro o gênero, e o segundo é o epíteto específico, o nome específico, né? Então, Homo sapiens, sendo que o gênero sempre tem que vir em letra maiúscula, e a espécie em letra minúscula, né? O epíteto específico. Vimos que gênero, tanto gênero, tipo, gênero Homo, tem que vir destacado em letra maiúscula. Aí eu tenho a espécie, por exemplo, Homo sapiens, Homo erectus, que foi o... está extinto esse Homo erectus. Foi um parente nosso. Então, isso aqui é espécie, isso aqui é gênero. Tanto gênero quanto a espécie precisam vir destacados, seja em negrito, seja em sublinhado ou em tal. E aí a gente viu a descoberta da célula, e com a descoberta da célula, a gente tinha, então, dois reinos, as plantas e os animais. Os cientistas começaram a falar assim, meu, onde que eu vou colocar a bactéria? A bactéria é uma planta? Não. A bactéria é um animal? Não. Onde eu vou colocar o fungo? Olha que doideira. O fungo. O fungo não anda. Ah, então ele é planta. Mas o fungo não faz fotossíntese. A planta faz fotossíntese. Então, eu não posso considerar o fungo como planta. Olha o rolo. Então, a gente colocou, inicialmente, os cientistas, que as plantas tinham parede celular, faziam fotossíntese, eram césseis. O que eram césseis? Não andava, né? E tinham raízes. Os animais se locomoviam, não faziam fotossíntese e não possuíam parede celular. A gente já viu isso, basicamente, lá na citologia. E a bactéria? As bactérias foram consideradas plantas, porque tinham parede celular. Mas nem toda bactéria faz fotossíntese. E aí? Onde nós vamos colocar bactéria? O fungo foi considerado planta também por ter parede celular e por ter uma estrutura semelhante à raiz. Mas fungo também não faz fotossíntese. Então, os cientistas viram que dividir os seres vivos em dois grupos, plantas e animais, estava ficando insustentável. A bactéria não cabia nem um nem o outro. O fungo não cabia nem um nem o outro. Então, começaram a criar outros grupos para agrupar esses seres vivos que estavam sendo descobertos. E aqui, então, a gente tem um resuminho, bem resumido, de como se deu essa classificação. Então, a gente tem Aristóteles e Lineu aqui, com animal e planta. Aí nós temos Hakel, que começou a colocar o protista, colocando, por exemplo, as algas e os protozoários. E aí nós temos Copeland, com os quatro reinos, colocando Monera, as bactérias. E aí a gente tem o nosso grande Whittaker, dividindo o que a gente chama até hoje de cinco reinos. Esses cinco reinos, então, ele colocou o funge. Monera, protista, funge, animal e plantar. Então, vejam que conforme foram se descobrindo animais, seres vivos, viu-se a necessidade de criar grupos, que não cabia mais no animal e planta. E é hoje, o sistema que a gente usa são os cinco reinos de Whittaker. Agora eu vou pedir para vocês pegarem um papel que nós vamos classificar. Tiveram várias modificações de Whittaker, tá? Eu vou colocar aqui para vocês, no papel, o que a gente usa hoje, tá? Não é o original de Whittaker. E uma outra coisa. Hoje, dificilmente, uma questão de vestibular vai pedir os cinco reinos, tá? Os cinco reinos estão entrando em desuso. Hoje a gente praticamente não divide os animais em reinos. Inclusive, se vocês tiverem a curiosidade de pegar a apostila do segundo ano, apostila não, o livro do segundo ano, vocês vão ver que a classificação dos seres vivos, eles não dividem os capítulos em reinos, ok? Mas eu falo assim, Ana, mas então por que eu preciso aprender? Porque até hoje se pede a diferença. Nós estamos hoje usando uma classificação evolutiva, que ainda eu vou explicar para vocês. Mas vocês só vão conseguir entender a classificação evolutiva se vocês conseguirem entender o reino de Whittaker. Vocês vão ver a diferença. O que mudou dos reinos, que a gente estudava isso e estuda até hoje, mas já estudava com mais afim, com alguns anos atrás, e para a classificação evolutiva que a gente vai ver. Então, ainda assim, é muito importante vocês saberem os cinco reinos de Whittaker, a classificação dos cinco reinos. Mas a título de comparar com a classificação evolutiva que a gente vai ver daqui um pouquinho, tá bom? Então, anota o papel aí que nós vamos falar sobre a divisão dos cinco reinos.